No dia dos namorados, você prefere sem parar ou toda hora? Agora você me pegou. Assim, na rua, seco. Sem parar ou toda hora? Ai, que difícil. Toda hora é bom, né? Vai dar um intervalinho, vai dar mais vontade. Toda hora você respira. Ah, gosta de ligar muito o dia inteiro. A Claro tem sempre uma promoção que é o seu tipo. Fale toda hora com a Fala Mais Brasil com bônus. São 35 reais todos os dias pra compartilhar tudo que der vontade no dia dos namorados. Aproveite, troca o chip. Claro. Claro, 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 claro.